Oi, 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 gatas e garotas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Gostaria muito que vocês fossem me acompanhar nas minhas outras redes sociais, o Instagram e o TikTok também, que eu posto novidades das minhas comprinhas, sempre em primeiro lugar por lá. Mas se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, vem fazer parte dessa família, ativa também as notificações, o sininho e enche esse vídeo de likes, que vai me ajudar muito na divulgação. Tour de hoje pelo Shopping VHT, vocês vão conhecer a Melão Amarelo, uma loja bem bacana, que chegou com a tendência da estampa zebrada, que vocês têm pedido bastante no Instagram pra mostrar, e aí eu trouxe hoje no vídeo de tour pra vocês. A loja é número 21, aqui no térreo do Shopping VHT, aqui vocês têm acesso à rua João Teodoro. A Desmoulangerie, que eu sempre gravo pra vocês, tá aqui, e eu vou começar mostrando pra vocês esse vestido, gente, que ele tá lindo. Ele é um vestido longo, bem soltinho, bem larguinho, olha só, em viscolaicra. Mas ele tem uns detalhes, assim, que deixam a peça mais sofisticada, como punhos ajustados, ó, fica bem ajustadinho. A manga mais soltinha, mais larguinha, olha só, o que vai possibilitar melhor movimento aí no corpo, quando vestir, né? Ó, bem comprido. Ele tem fendas nas laterais. E o que eu amei, que eu acho que valoriza muito a peça também, são os bolsos, olha só. Tem bolsos dos dois lados, e tem um capuz também, que eu achei, assim, bem estiloso. E aí tem esse detalhe aqui, ó, pra amarrar, enfim, ou deixar soltinho. Bem estiloso, gente, bem graça também. Então ele vai vestir do 42 até o 46, que ele é bem larguinho, bem soltinho. Pra quem for mais magra e mesmo assim quiser usar, a gente pode usar, assim, soltinho, com tênis, um all-star, que vai ficar bem estiloso. Com sandália também. Ou pode jogar um cinto, pra deixar a peça mais ajustada, né? Arrematar a peça e deixar ela mais definidinha no corpo. Esse vestido preto vai sair por 100 reais, tá? A loja envia, então, mínimo de 8 peças. E pra quem quiser comprar aqui, gente, pode comprar uma peça só, tá bom? Aí temos esse conjunto aqui, que é a sensação do momento, né? O animal print em zebra, os looks zebrados também. Vocês têm pedido pra mostrar também, assim como plumas, mas a zebra voltou, voltou com tudo pra ficar agora nesse outono e inverno. Então aqui nós temos duas peças, formando um conjunto. Vocês podem comprar as peças desmembradas, tá? A loja sempre tem a estampa aqui de zebra, mas com modelos diferentes. E tudo acaba muito rápido, porque todo mundo tá procurando muita zebra, né? E aí a parte de cima, então, é como se fosse uma... É como se fosse uma camisa, toda de botõezinhos, com os bolsos, bem soltinha, confortável. Tem esse detalhezinho aqui, ó, do recorte aqui na lateral. Olha que fofa que tá, gente. Aí esses modelos aqui também, gente, no tamanho único, tá? A blusinha, a camisa, né? Vai sair por R$ 49,99, que também é em viscolaica, mas olhem só os detalhes da costura, né? Todo um acabamento bem perfeitinho, bem certinho. E essa estampa tá muito linda mesmo. A calça, ela tem todo um diferencial também, é extremamente estilosa. Ela é uma calça de cosalto também, olha só. Tem elástico aqui na cintura por ela toda. Tem amarração, que dá pra deixar bem ajustadinha também, ó. E bolsos nas laterais. Olha que linda que tá essa calça. E o que eu mais gostei nela é que ela tem esse detalhe aqui, ó. Ela tem elástico na barra, é um elástico confortável, nada muito apertado. E tem esse recorte aqui nas laterais. Eu achei demais, assim, extremamente estilosa essa calça. Aí essa calça também era o tamanho único e vai sair por R$ 79,99. Então dá pra comprar as duas pecinhas e montar o conjunto. Um cartãozinho da Melão Amarelo pra vocês. Eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de oito peças variadas. Aqui na loja vocês conseguem comprar tanto avacado quanto varejo, tá? Não tem mínimo pra comprar aqui na loja. Pra quem quiser, tem assessor em compras, que ela vem aqui e envia tudo certinho pra vocês, tá bom? Aí eles enviam ônibus, correio, transportadora. Eu vou deixar o link do WhatsApp e do Instagram também pra vocês acompanharem todas as novidades. É só chamar a Ana Paula. Temos por aqui também essa blusa de zebra também, que ela tá muito, muito linda. Essa aqui, ela é uma blusa de manga longa, no tecido, no zebrado, né? Na estampa zebrado, olha, manga longa. Ela é muito linda, gente, essa daqui. Ela tem esse detalhe, ó, desse recorte aqui na frente. Ela é bem compridona. É que ela tá aqui por dentro pra gente poder ver a calça. Daria até pra usar ela como um vestidinho. Tá, olha, tá muito estilosa essa blusa. Aí ela tem essa golinha, meia golinha boba aqui também, ó. Tá bem estilosa. Ela também é no tamanho único e ela vai sair por R$ 79,99. Vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Ela, na verdade, ela é mullet. Ela é mais comprida aqui nas laterais, ó. É mais curtinha na frente, então não dá pra usar como vestido. Eu falei que daria, mas acredito que não dê pra usar como vestido. De repente, com shortinhos por baixo, né, dá pra montar um lookzinho mais estiloso. Olha só como ela é legal. Ela tem um bolso só de um lado, ó. Tem um bolso aqui e vai formar esse recorte aqui, ó. O caimento, junto com o caimento. Muito legal. Temos aqui também a calça pantalona preta. Também viscolaica, bem confortável. Ó, uma pantalona bem gostosa, bem confortável. Aí ela tem, ó, elástico na cintura e bolsos também. Aí a maçãzinha também dá pra deixar ela bem ajustadinha. Não é aquela cordinha fake, sabe? A calça também é no tamanho único e ela vai sair por R$ 79,99. Aí aqui na Arara nós temos mais modelos de blusa zebra. Olha essa aqui, manga longa. E ombro a ombro, dá pra usá-la ombro a ombro com bastante babado, com bastante caimento. Olha que bonita, gente. Essa aqui também é tamanho único. E ela vai sair por R$ 69,99. Aí tem variações aqui das peças, ó. Ai, aqui a calça de zebra que eu já mostrei no manequim. Temos também, olha, essa blusinha que é a variação da de zebra que eu mostrei, só que ela é no onça. Olha que lindinha que ela tá, gente. Aí tem calça. Ai, uma saia, ó. Olha que linda. A saia no animal print que dá pra colocar junto, ó. Porque é exatamente a mesmíssima estampa. Aí dá pra fazer conjunto. Aí olha que linda que tá a saia de onça também, gente. Aí a amarraçãozinha dela é fake, tem um elástico na cintura e bolsos, ó. Vai sair por R$ 80,00. Aí tem a t-shirtzinha de onça, que é a mesma estampa da saia também. Então dá pra montar um conjuntinho. A saia de cosalto, então vai dar pra montar uns looks bem legais, ó. Ela é um pouquinho croppedzinha, assim, mais curta, mas como a saia é de cosalto, vai dar pra usar bem legal aí. Aí essa aqui, gente, vai sair por R$ 45,00. Preços tão muito legais, ó. Tem calça marrom também. Olha que legal essa aqui. A amarração, ela fica grudadinha aqui na peça, tá vendo? Com bolsos também. Com forrinho também. Olha que linda, marrom, pantalão. Aí ela vai sair por R$ 80,00, ó. R$ 79,99. Maravilhosa, né, gente? Aí tá tudo separadinho aqui por cor as peças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Tem, assim, ó, t-shirtzinha nesse zebra com caramelo e preto, né? Que tá lindo também. Deixa eu ver que temos aqui também, ó. A saia, igual a saia de onça. É a variação já do que eu já mostrei pra vocês. Tanto a t-shirt quanto a saia. E aqui na loja chega novidade toda semana. Então quem vier aqui na Melão Amarelo, digam que vocês viram no meu vídeo. Passem aqui no Shopping VHT pra conferir as novidades da loja, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia a Melão Amarelo ou conheceu aqui através do vídeo de tour. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!